Essas simples dicas podem salvar a sua planta. Sua planta está com as folhas enrugadas, amarela. Isso pode ser um forte indicativo de praga no solo, na raiz. Existem muitos fungos ou até mesmo pragas que acabam minando a raiz e tirando a força da planta. E para fortalecer a planta, nós vamos aplicar esse produto. Esse produto aqui, ele é um inseticida natural. Além de fornecer nutrientes para a sua planta, ele vai matar as suas pragas. E para preparar ele, é bem fácil, tá gente? E esse aqui é o açafrão. Você consegue aí no sacolão, supermercado, internet, apenas uma colher de sopa cheia e 400, 500 ml de água. Você vai mexer bem até dissolver muito bem, tá gente? Se você está gostando das nossas dicas, já comenta a palavra adubo aí na descrição, que eu vou fazer depois um vídeo de um super adubo para turbinar suas plantas. Já estamos com o nosso poderoso líquido aqui, que além de adubo, ele vai combater as pragas. E eu aplico aí uma vez a cada 15, 20 dias, é mais que o suficiente, nas horas mais frias do dia. Coloca em torno de 100 ml, é mais do que o suficiente. Gostou da dica? Segue e curte, compartilha! Tchau!